Eu quero avisar aqui que a página talvez vai estar sem postagem esses dias porque o Marcão Zuckerberg me censurou porque a Clarice Falcão postou aquele vídeo cheio de umas pirocas aí eu falei, se a Clarice pode, eu também posto e postei uma foto de uma girombona enorme assim, ó aí o Facebook me censurou eu fiz um vídeo com isso também porque, né, não é todo dia que você é censurado mas eu mesmo censurei o vídeo caso você queira ver, tá na descrição aqui embaixo tem a foto da girombona lá e é isso Marc Zuckerberg, você é um merda boa noite Clarice Falcão é, sei lá, não sei o que falar pra você eu nem escuto suas músicas, eu acho muito chato eu me peguei uma merda e sua voz me irrita a única voz que eu gosto de ouvir é a minha a minha voz é linda e eu tô com sono e eu devia estar dormindo em vez de estar dando rage nas coisas de novo então, é isso boa noite, gente tchau